Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Flash Rock Lee versou um bêbado PUNHO DA BESTA Simbora, sem mais, e play, mano Cara, Rock Lee modo bêbado só lá qualquer um, mano Até o saitão, mano Cara, eu curto muito o Lee, mano O Lee e o Gaia Nossa, essa luta é muito foda Uma crise brasileira não ter ganho Nossa, de foda, mano No chute sincronizado com o beat, se liga Ah, não Chepo Nossa, que foda Nossa, que foda Nossa, lotsa reversa 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 Aperteu pra o narut Se perder é pra mim, estraga Só os que eu no topo vou chegar Nossa, os que você E nem meixe pode me segurar Eu sou bom demais Não, crê te kag E vou me tornar Movimento bagunçado Sentido muito mais que a gude Cara, isso é muito bravo reinos nossa atilha Daquele dia mais que irá Cara, que fala, mano Deixa eu dar brabo, hein, meu Manukai Cara Tipo, toda vez que eu reajo Alguma parada de Naruto clássico Me bate uma nostalgia, velho Inclusive esse lance aí do punho bêbado É uma coisa que eu tinha me esquecido, mano Só que o cara desceu O sarrafo no Kimimaru, mano Bêbado, tá ligado E a interpretação do Flash Eu achei muito da hora, mano E cara, o Rock Lee Se eu não me engano, falou na letra ali Que ele foi nerfado no Shippuden, mano Moleque, eu boto fé nisso, cara Porque Mano, ele Ele tava muito forte, tá ligado E eu não lembro, tipo, ele tem Feitos no Naruto Shippuden Mas Não tantos, tá ligado E eu acho que era pra ele tá mais forte, sim, mano Porque, porra, o Gai é o mestre dele, mano E ele Tipo Eu achava que Lá no Shippuden Ele ia tá pelo menos Semelhante ao Gai Não forte e igual Porque o Gai é um monstro, né, mano Não é à toa que o cara fez o Madara sangrar Mas Eu achava que ele ia tá Mais forte do que ele estaria, tá ligado Eu não sei se ele foi realmente nerfado Mas, enfim Flash, meus parabéns Ficou muito brabo Cara, o Lee é um personagem insano Eu gosto demais dele Enfim Vamos aqui pra puxar a técnica Voz, letra E Mix e Master Por Flash Beats Instrumental Por Rick Palmieri Edição por Yondaime e RMDS Legenda por Kai Tambi por MS Daik E ilustração por Yuzo Jin Meus parabéns pra todos vocês Música ficou foda Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou Tchau